Acrescentando ainda aos vídeos iniciais desta playlist sobre bases de dados, eu vou apresentar-vos neste vídeo uma outra solução ou aplicação para gestão de bases de dados MySQL. Chama-se MySQL Workbench, é utilizado também por muitos programadores. Pessoalmente não sou um grande fã da aplicação, principalmente no Windows, onde é uma aplicação um pouco instável, mas noutros sistemas operativos é uma aplicação muito utilizada. Então eu não poderia deixar de apresentar aqui no meu canal. Então para aceder ao download do MySQL Workbench, vocês vão pesquisar por MySQL Workbench e o que vai acontecer é que vocês vão deparar-se então com os primeiros links logo a apontarem para essa aplicação. Ao entrarem no site da aplicação, o que vocês vão verificar é que existe aqui uma tecla para download. No entanto, esta tecla não funciona, ou este botão, peço desculpa, não funciona de forma direta para o download. Vocês vão clicar aqui em Download Now, vai aparecer mais um conjunto de informações, vão ter que correr com a vossa página para baixo, depois vão ter que selecionar aqui qual é o sistema operativo para onde pretendem descarregar esta aplicação. E como podem verificar, ela é multiplataforma, podem utilizá-la no Mac OS, podem utilizar no Windows, podem também utilizar em distribuições Linux, onde me parece que ela é bastante mais estável. No entanto, podem verificar aqui que temos esta opção do Windows X86 ou 64 bits, que no meu caso é o sistema operativo que eu estou a usar, e vão clicar aqui no Download. E então surpreendam-se com isto, é porque ao clicarem no Download, ainda vai surgir um outro quadro adicional. Então, este início de vídeo serve exatamente para vos guiar neste Download. O que vocês vão fazer aqui, não têm que fazer nem Login, nem Signup, não têm que criar nenhuma conta, bastará clicarem aqui neste link, No Thanks, Just Start My Download, e vocês vão começar a fazer o download desta aplicação. Obviamente eu já fiz o download, eu vou-vos mostrar aqui então o procedimento para instalar, é relativamente simples. Portanto, eu tenho aqui o MySQL Workbench, algures, ok, está aqui, tem sensivelmente 33 MB, Vamos então executar aqui a instalação. Primeiro quadro, clicar em Next, deixar ficar aqui e seguir com a instalação, ok. Vamos aqui escolher a opção Complete ou Custom. Se nós escolhermos Custom, vamos poder definir algumas opções, muito poucas, por sinal. Neste caso, o MySQL Workbench Core tem que ser instalado, e depois o Program Shortcut. Ora, nós não temos sequer que fazer o Custom, porque nem faria sentido estar aqui. Bom, mas isso é a minha opinião, vamos clicar ali no Complete, e vamos fazer um Next, e depois do resumo vamos fazer aqui o Install. Ao fim de alguns segundos, temos então o MySQL Workbench a funcionar, temos aqui a opção de lançar de imediato após a instalação, vamos clicar em Finish, e vamos ver a aplicação a correr aqui na máquina virtual. Vamos aguardar alguns instantes, é a primeira vez que ela está a ser executada, vamos aqui ampliar. Temos então o MySQL Workbench, aparentemente vocês vão ter, para quem nunca teve contato com este software, vão ter alguma dificuldade em perceber rapidamente como é que este software funciona, uma vez que ele é muito despojado de, aqui, muitas opções, neste caso. Têm aqui, no entanto, um menu onde vocês têm as principais funcionalidades deste sistema. O que nos interessa inicialmente, uma vez que é um software para gestão de bases de dados, MySQL, é estabelecermos aqui uma sessão, aquilo que se chama uma MySQL Connection. Então nós vamos aqui clicar, eu vou voltar a repetir ali, neste botãozinho do sinal mais, para podermos depois definir aqui qual é o nome da nossa sessão, ou da nossa conexão. Eu não posso deixar nunca é de relembrar que este software é apenas para gestão das bases de dados de MySQL, e portanto para ter acesso ao nosso servidor de MySQL. Então para ter acesso ao nosso servidor de MySQL, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que executar sempre o servidor de MySQL. Então para isso eu vou aqui baixar a aplicação, tenho aqui no meu caso concreto o Largon, se vocês quiserem utilizar o XAMPP, ou o UMP Server, ou outra solução qualquer, deverão fazê-lo nesta altura, e iniciar então os serviços que permitem criar um servidor local. Nós temos neste caso aqui já o MySQL a funcionar, então significa neste caso que podemos agora sim definir aqui a nossa conexão. Vamos colocar aqui ligação SQL, ou neste caso MySQL, vocês podem colocar o nome que, bem, entenderem, eu vou aqui colocar corretinho, MySQL, aqui no Hostname vocês vão deixar ficar o 127.0.1, que é o localhost, a porta 3306, como é normal, e o username, aquele que já vem criado por defeito, que é o root, neste caso sem nenhuma password, e por conseguinte, normalmente aqui estas opções são mais que suficientes para nós podermos aceder ao nosso sistema de gestão de bases de dados MySQL. Existem aqui outras opções mais avançadas, nomeadamente SSL. O SSL é um mecanismo que permite fazer tunelagem, isto é, criar um túnel para aceder diretamente a bases de dados no servidor. Não iremos explorar isto para já, pelo menos, ou não sei se iremos falar aqui sobre isso ao longo desta playlist. Vamos aí fazer aqui um teste de connection, ok? E ele diz que com sucesso conseguiu ligar-se à nossa base de dados, ou neste caso, ao nosso sistema de gestão. Se eu fizer aqui ok, o que vai acontecer é que vocês vão passar a ter aqui, então, uma ligação, ou uma sessão guardada. Se nós agora clicarmos aqui, ele vai abrir, então, a nossa sessão, e vai nos mostrar aqui um ambiente já bastante mais completo em termos de funcionalidades, mas que na prática nos permite aceder, então, às nossas bases de dados. Ora, o que acontece neste caso concreto é que eu estou com uma base de dados, ou neste caso, um servidor muito despojado, ok? Neste caso, eu não tenho, eu não tenho aqui muitas bases de dados, tenho apenas aquelas que são as normalmente criadas pelo MySQL, e por conseguindo, o que vocês vão encontrar aqui no MySQL Workbench é também essa circunstância. Portanto, temos aqui o Management, que nos permite aceder a algumas funcionalidades do nosso servidor, depois temos aqui instâncias, etc., não interessa, temos aqui Performance, e depois temos aqui os esquemas, e temos aqui o SIS, que é uma base de dados do nosso servidor. E, de uma forma genérica, é isto o MySQL Workbench. É evidente que vocês aqui terão que explorar, se quiserem optar por esta solução, terão que explorar um pouco as funcionalidades que aqui estão, nomeadamente no que diz respeito à criação de bases de dados. Normalmente terá que se chegar aqui a algures, eu não utilizo muito este software, e fazer aqui um connect to database, selecionar bases de dados que nós pretendemos criar, etc. Provavelmente aqui será a forma mais fácil de chegar lá. Neste caso, ele tem aqui um Create Schema. Ok? Então, este é um software que eu pessoalmente não sou muito fã, mas, de qualquer das formas, é óbvio, vocês ao explorarem isso, estiverem habituados a utilizar este software em particular, pois é uma solução que eu acho que vocês devem continuar a utilizar. De qualquer das formas, seja esta solução, seja o ADS-KL, ou o PHPMyAdmin, ou o database.net, ou outra aplicação qualquer para a gestão das bases de dados MySQL, qualquer uma delas servirá para poderem acompanhar esta playlist, uma vez que só iremos utilizar as funcionalidades que dizem respeito à criação das bases de dados, à criação das tabelas, depois à inserção de queries, e todos estes softwares têm essas funcionalidades.